Estou tão ansioso Eu sonho com as bodas do Cordeiro Eu só penso nas bodas do Cordeiro Em questão de tempo acontecerá Eu saio aqui da terra e apareço lá Eu sonho com as bodas do Cordeiro Eu só penso nas bodas do Cordeiro Num piscar de olhos acontecerá Eu saio aqui da terra e volto pro meu lar Vem me buscar, vem me buscar Maranata, Maranata Vem me buscar, vem me buscar Maranata, Maranata Eu amo mão de fama, de status e dinheiro Eu quero as bodas do Cordeiro Eu posso conquistar o mundo inteiro Mas eu prefiro as bodas do Cordeiro Eu sonho com as bodas do Cordeiro Eu só penso nas bodas do Cordeiro Em questão de tempo acontecerá Eu saio aqui da terra e apareço lá Eu sonho com as bodas do Cordeiro Eu só penso nas bodas do Cordeiro Num piscar de olhos acontecerá Eu saio aqui da terra e volto pro meu lar Vem me buscar, vem me buscar Vem me buscar, vem me buscar Maranata, Maranata Maranata, Maranata Vem me buscar, vem me buscar Maranata, Maranata Vem me buscar, vem me buscar Maranata, Maranata Maranata, Maranata Legenda Adriana Zanotto